Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol do canal Conta Real. Nesse vídeo eu vou mostrar os trades de hoje, dia 30 de maio. Nesse canal eu compartilho aí todos os meus erros e acertos como iniciante no day trade. Eu tenho o objetivo de conquistar um milhão de reais no day trade, mas eu tô começando agora, então acompanha aí se você quiser saber se isso vai dar certo ou não. Mas eu pretendo não desistir, mas acho que vai demorar um pouquinho ainda porque eu tô começando mesmo. Então, olha, esse foi o primeiro trade do dia, eu comecei a gravar um pouquinho depois que tava rolando. Eu fiz uma entrada na compra, mas esse trade não foi, tá? Aqui, o primeiro candle do dia, eu achei que tava muito perto do 1%, eu também não entrei, mas quando deu esse aqui, eu achei que era uma força compradora. A média móvel tava apontando bem pra cima e eu acabei entrando. Mas esse trade aqui não andou, tá? Eu vou passar mais rapidinho pra gente ver. Eu queria falar mais sobre os aprendizados de hoje, né? Eu queria falar mais sobre as emoções de hoje, né? Não só se deu certo ou se deu errado, mas tudo que eu senti, eu acho importante também, até pra saber se é... Se tudo que eu tô passando, vocês tão passando também, quem tá começando, tá passando também, ou quem já chegou lá aí, quem já conquistou o seu milhão, se passou por isso também. Meu sentimento de hoje foi de frustração, porque hoje o dia só caiu, né? Caiu 2.500 pontos e eu fiquei chupando o dedo mais uma vez. Eu sempre falo, amanhã não, amanhã eu vou pegar o movimento, amanhã eu vou pegar o movimento. E eu tô com a sensação, assim, que eu tô no 0x0, naquela fase do 0x0. Eu já li sobre essa fase, né? Que a gente... Primeiro ganha, aí tem uma euforia, depois começa a perder, depois ganha, depois perde, e aí tem uma fase aí de 0x0. Hoje eu terminei negativa, terminei em menos 18 reais, porque eu fiz outras entradas além dessa aqui, do começo do dia, que foi quando eu filmei. Nesse momento aqui, dessa entrada, deixa eu explicar aqui. Eu tô tentando alongar um pouco, então eu tô colocando um stop um pouco maior também, e entrando com um contrato só. É diferente da minha entrada, da minha estratégia do milhão? É, é diferente. As coisas estão... Tô aprendendo coisas aí pelo caminho, né? Tô testando no simulador também, tá? Não fico só testando na conta real, mas a minha ideia é pegar mais pontos, né? Eu achei que fosse romper, olha lá. Aí aqui eu tô olhando no de 5 minutos, tô ficando mais tensa, tô vendo aqui, mas eu tava disposta a perder a primeira barra, que é a de entrada, é um stop técnico. 200 pontos tá dentro ali, tava dentro do meu gerenciamento de risco, então eu deixei rolar, porque já aconteceu muito, né? Já errei muito por ansiedade e parar antes o trade, né? Vou acelerar um pouquinho aqui pra gente ver como é que foi. Olha, eu já tinha até preparado o seguinte, olha. Falei, bom, se chegar aqui perto de 1%, eu vou comprar mais um contrato pra tentar não sair desse trade e vou estopar um pra eu já pegar alguma parcial, né? Essa foi a minha ideia, né? Tentar escalar um pouco. Mas eu tenho outro vídeo sobre isso, né? Sobre o 1%, como o 1% é bem forte. Então aqui, na verdade, era uma entrada de venda, né? Dava pra ter deixado armada aqui, uma entrada de venda. Mas eu não uso muito esse setup, apesar de ver que ele funciona bastante, né? Bate no 1% e briga, sempre briga. Sempre dá pra buscar alguma coisa. Nem que seja poucos pontos. Mas aí, olha lá, a coisa foi andando pra baixo e começou a cair mesmo. Aí eu fiquei observando pra ver se ainda aí tinha jeito. Aqui eu acho que eu até saí da frente do computador, porque quando eu saí da frente do computador, ó, estopou. Eu não fico mexendo, né? Ó, aqui tinha que romper a abertura, então era mais uma barreira. Eu achei até que poderia voltar. Mas o dia anterior tava todo aqui embaixo, né? Ele já abriu muito em alta. Vamos lá, ó, estopou, né? Peraí, ó. Pode que estopou aqui. Eu não vou passar o vídeo todo, né? Porque são 50 minutos aqui só de trade. Então eu vou dar um acelerado. Aqui eu tava bem tranquila, porque eu tava, bom, foi isso, aceitei o stop e tal e... Tudo certo, né? Mas isso atrapalha um pouco o dia, porque aí eu passo o resto do dia meio atrapalhada, querendo recuperar, e eu não tenho muito tempo pra isso, porque eu faço outras coisas, né? Tá, estopou, tá? Vou passar aqui rapidinho. Ó, aí eu fiquei calculando aqui, você viu? Eu pensei assim, bom, se eu tivesse feito aqui a entrada 1%, né? Eu já teria pego aqui 500 pontos. Mas beleza, aí eu esperei um próximo momento. Então, ó. Aí aqui já fez esse... Esse paviozão aqui, bem na máxima, já me mostrou, eu já quis entrar de novo, porque eu tava achando realmente que ia subir, sei lá por quê. É o que eu tava achando. Na verdade, acho que tava tudo apontando pra cima e tal, e nos dias anteriores também, aqui tinha volume, esse candle deu a entrada. Falei, bom, se eu for até 1%, tô segura, né? Até 1%, que se for, né? Se não passar disso, tudo bem, mas até 1% era o que ia buscar, era o alvo. Então, eu entrei com dois contratos pra buscar menos pontos, pegou um contrato, aí eu já recuperei um pouco, mas eu fiquei com o contrato ainda em aberto. E aí me estopou no zero, porque fiquei com medo de perder, né? Ó, vou voltar um pouquinho. Estopou aqui com 5 pontos. Mas tudo bem, faz parte, né? Pelo menos não... Eu subi o estope, e aí eu sinto que eu fico um pouco nessa briguinha de poucos reais, assim, e... Não tá legal. Mas depois eu faço um outro vídeo analisando melhor tudo isso. porque tudo isso chega no fim do dia, né? No fim da semana, no fim do mês, tal. Eu tento analisar o que eu tô fazendo de errado pra não cometer os mesmos erros, né? Mas alguns eu ainda continuo cometendo. Então, aqui é... Fiquei com menos R$17,00. Mas olha só, a queda de hoje começou aqui, né? Isso foi a máxima de hoje. Então, aqui já deu um setup. Com esse candle aqui, ó. Já deu o setup de 1%. Se tivesse feito a entrada aqui, no 1%, ia pegar todo o movimento. Né? Aí, aqui, bateu de novo. Deu mais uma oportunidade. Aqui, deu mais uma oportunidade, que é o meu setup de um candle de força saindo da R$20,00, né? E tá que mostra que é queda. Mas eu não entrei. Até porque tinha aqui essa média de R$200,00 aqui, né? Então... E aí, aqui, eu resolvi entrar. Porque eu vi que aqui tinha realmente sido uma entrada, né? Porque engolfou essa alta. E, bom, então... Se isso aqui tá vencendo, tá caindo, é a favor da tendência, eu vou tentar pegar. E aí, o que aconteceu? Olha, eu passei esse calorzinho. Que foi, que não foi, que foi, que não foi. Olha lá, fez pavio. E tal. Como aqui, tinha máxima pra romper, tinha o meio por cento, tinha o bola. lá embaixo, ainda tinha a média de R$200,00. Eu... Olha lá. Ajeitando stop. Pra não perder. Né? Não tô disposta muito a perder. Então, isso... Me ajuda, mas também tem me atrapalhado. Tem que analisar isso. Com mais cuidado. Olha lá. Mas eu tô... Eu tô colocando o alvo, tá vendo? Fico aqui analisando o alvo. Ó, vou até deixar rolar pra vocês verem aqui o meu... A minha sedade aqui. de colocar num lugar, ó, tá indo, mas aí eu fico insegura. Eu falo, bom, já vou pegar 135 pontos. Pegou. Mas daqui pra frente, foi ladeira abaixo. Lá. Mas, aconteceu uma coisa aqui, muito parecida com o que foi na sexta-feira. Deu só estar com a cabeça de querer recuperar. O loss, meio que sair no zero a zero. Inclusive, deu R$8,00. também, eu acho. Não sei se eu não lembro. Por aí. Então, isso é meio zero a zero, né? Eu consegui identificar até as entradas, consegui até recuperar. mas o movimento todo, eu fiquei chupando o dedo. Porque aqui também eu já fechei o computador, já fui fazer outras coisas, aquilo lá de sempre, né? Então, já falei isso uma vez, é engraçado, né? Eu tava vendo o meu... o meu YouTube. O meu YouTube. Quero muito agradecer a participação das pessoas, que é muito ativa. Isso é muito legal, essa troca. Tenho gostado muito. Acabei de atingir 2 mil inscritos. Muito obrigada. Fiquei muito feliz. Mas eu tava observando uma coisa, né? Fui olhar o perfil dos meus inscritos, e 93% são homens. Claro, é natural mesmo, que essa é uma profissão ainda muito, muito, muito masculina. O perfil até de pessoas não são tão jovens, é mais ou menos a minha idade aí, que eu não vou revelar, mas não tenho 20 anos, né? Já sou mãe de dois. E eu achei bem engraçado, assim, porque é por isso que a gente não vê as mães aqui, né? É por isso que não tem pessoas... Com certeza tem muitos pais aqui, pela idade até, dos homens que estão aqui. Muitos pais. Então, eu queria passar a mensagem, assim, que vocês são muito privilegiados, tá? Porque talvez vocês tenham tempo aqui de ficar esperando a melhor oportunidade. Acho que é muito próximo, muito parecido, essa sensação de quem trabalha fora, né? E não tem muito tempo, tem essa frustração de não ter muito tempo de sentar na frente da máquina. Mas se você tem esse tempo, enquanto alguém tá cuidando dos seus filhos, sinta-se privilegiado, tá? Porque para as mulheres é realmente... Um obstáculo isso, né? Profissionalmente falando. Mas tá, não vou culpar meus filhos, não. São maravilhosos, perfeitos. E são a razão para eu estar aqui fazendo tudo isso. Eu não saí com esse gain aqui, não, tá? Hoje eu saí menos 18 reais, porque eu fiz mais algumas entradas à tarde. Mas eu senti mais uma vez uma frustração de não ter pegado. Queria dividir isso com vocês. Vai ter gente que vai falar por que você não fez assim? Por que você não fez essa? Mas é isso. Essa fase de aprendizado que eu tô tendo e é essa fase que eu quero compartilhar mesmo com vocês. porque eu sei que eu tenho alguns percalços aí pela frente, né? Só gain também não existe, né, pessoal? Só alegria também não existe. A vida é feita de alegrias e frustrações, né? Tá? Então esse é o... Falei demais, né? Fique de longo esse. Mas... Tava empolgada. Agora que voltou a minha voz, falei demais. Então esse foi o trade de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã tem mais, né? Vamos esperar que seja um dia, assim, bom, de boas oportunidades, como foi o de hoje. Muita gente fez dinheiro aí hoje, né? Espero que todos vocês tenham conseguido pegar esse movimentão aí que deu hoje. Tá bom, pessoal? Até amanhã, então. Valeu. Obrigada. Um beijo. Um beijo.